Segundo retiro Namastê Ayur Experience, vivências completas em bem-estar. Então voltando aos aspectos dos raças do Vipak e do Viria, basicamente é o seguinte. Quando a gente termina o nosso processo de macro digestão, onde os raças têm importância fundamental, o nosso fígado entra em ação. O nosso fígado é o nosso central de anabolismo do sistema. Se a gente vai construir coisas, o nosso fígado vai participar dessa história. O fígado é o laboratório químico mais avançado que a gente tem no nosso corpo. A quantidade de função que ele desempenha é surreal. Nossa medicina não tem capacidade ainda de entender tudo o que um fígado faz. No dia que a gente conseguir entender tudo o que o fígado faz, é porque a gente já entendeu tudo o que o cérebro faz, tudo o que o coração faz, tudo o que o rim faz. O fígado é um treco muito, muito complexo e esquisito. Mas na perspectiva do Ayurveda, ele é o lugar onde ficam os buta-agnas, que é o princípio do Ayurveda de falar o seguinte. Tudo o que existe na matéria é visualizado a partir de cinco propriedades. Do espaço, do movimento, do calor, da liquidez e da solidez. Que a gente chama de Akasha, Vaio, Agni, Apa e Pritivi. Basicamente o que a gente quer falar com isso é o seguinte. Existem coisas no mundo material que não tem coisa dentro, é só espaço. Isso é um tipo de organização da matéria. Existem coisas na matéria que não tem muito matéria, mas ele tem movimento, energia cinética. Isso é válido. Existem coisas no mundo material que não tem nem muito matéria, nem muito movimento, mas tem muito calor. Isso é Agni. Existem coisas no mundo material onde tem bastante matéria, só que essa matéria ainda não é cristalizada. Ela não é com uma estrutura densa, a ponto que ela não se adeque às situações. Isso é líquido. E existem coisas no mundo material que são muito materiais e são estáveis. Isso é o que a gente chama de terra. Que é o que a gente chama de Pritivi. Então tudo que a gente come no nosso corpo vai estar numa dessas classificações. Aquilo que na nossa medicina, na nossa química a gente chama de Carboidrato, Proteína, Aminoácido, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O Ayurveda sempre vai chamar desses cinco componentes fundamentais. E esses cinco componentes fundamentais vão ter características muito importantes no nosso corpo. Um vão ser anabólicas, outro vão ser catabólicas. Quais são as que são anabólicas? As que são terra e água, Pritivi e Djal. Quais são as que são catabólicas? O Agne, em um certo grau, o Vaio e o Akashman. O vento e o fogo são catabólicos, ok? Então, por exemplo, o sabor doce é formado por terra e água. Então ele é extremamente anabólico, ok? O sabor salgado é formado por água e fogo. Então ele ainda é principalmente anabólico, certo? O sabor ácido, ele é formado por terra e fogo. Eu não estou querendo que vocês decorem isso não, eu só estou ilustrando. Terra e fogo, ele ainda tem alguma coisa relacionada à vida, que é a água. Então, ele ainda é anabólico, só que ele não é anabólico no último tecido, ok? Então, todos os que tinham mais terra e água já foram, tá? Agora a gente vai para os que têm só outras coisas. O sabor picante é fogo e ar. Então, tipo, ele é extremamente destrutivo. Imagina um fogo impulsionado por vento. Destrói a floresta inteira, ok? O sabor amargo, ele é ar e espaço. Ou seja, ele é tipo atmosfera, não dá para plantar nada ali, ok? Então, ele é, de alguma forma, catabólico também. O sabor adstringente, ele é espaço e terra. Você poderia falar o seguinte, ah, mas a terra é um negócio denso, é uma coisa para ser mais anabólico também. Só que a terra, a princípio, ela só tem vida se tiver água, ok? E quando a gente tem o sabor ácido, que é terra e fogo, eu sei que eu estou falando muito de coisas que não está dando para gravar, não tem problema. Eu só estou ilustrando o conceito. Dentro dessa terra e fogo, de alguma forma, você consegue derreter a terra e ela virar meio que lava, no certo sentido. Ainda tem uma possibilidade de água ali, ok? Mas quando você tem terra e ar e espaço, não tem nada que deixe aquilo dali líquido. Então, não dá para gerar vida ali, ok? Então, essa é a relação entre o que a nossa medicina chama de carboidrato, proteína, aminoácido, glicose, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E como a Ayurveda vê isso? Como é que a Ayurveda vê a glicose? A glicose é bastante água e terra. Como é que a Ayurveda entende a enzima não sei o que lá, fogo? Como é que a Ayurveda entende a vitamina não sei o que lá, provavelmente vento? Significa que a gente não está olhando o mundo material como uma estrutura per se. A gente está olhando ela a partir de uma perspectiva funcional. Qual é a função daquele negócio que está dentro do nosso corpo? A, B, C, D ou E? Dependendo do qual A, B, C, D ou E aquilo está, ele vai ter uma função metabólica. Então, a gente não precisa ficar estudando, a princípio, todas as propriedades químicas de cada uma das coisas que a gente come, porque a gente tem os gostos. E com os gostos, a gente tem a impressão dos elementos, desse que o Ayurveda chamamos de Panchamahabuta. Então, a gente consegue, através da nossa língua, ter uma boa análise química do que aquilo vai acontecer com o nosso corpo. Certo? E isso é o que é fundamental para a gente conseguir, no nosso dia a dia, saber como emagrecer, ou como engordar, ou como manter o nosso peso. Porque na perspectiva do Ayurveda, você pode, nesse momento, ser teletransportado para a Tailândia. E desde que você tenha esse conhecimento de raças, viria e vipaque, você, na Tailândia, nunca comeu nada daquilo ali, você vai conseguir saber, a partir da sua língua, qual é o efeito que aquilo vai ter na sua fisiologia. Não vai precisar de uma pessoa te explicando que aquilo ali é ali, e que aquilo dali faz qualquer coisa no teu corpo. Você tem a tua língua e você tem a observação no teu corpo. Ok? Então, quais são as coisas que mais a gente observa no Ayurveda quando a gente está comendo? Os efeitos na nossa língua, que foi o que a gente conversou ontem. Língua-boca. Então, recapitulando. O que a gente chama de madura-araça, que é doce, vai ter um efeito de aguá à ponta da boca. Vai dar um efeito, um som de... O sabor salgado vai ter um efeito de aguá por cima da boca, principalmente a língua, e vai ter um som de... O sabor ácido vai ter o efeito de aguá à parte de trás da boca, que dá uma impressão de fazer tipo uma pocinha lá no fundo, e vai... Em vez de ser um som... Vai ser um som... É um som mais forte. Ok? Dá para sentir no dente, se for muito ácido. O sabor picante, ele vai ter o efeito de atuar principalmente sobre a língua, mas também no céu da boca e no lado. Vai ter um som de... Ok? Cachorrinho. O sabor amargo, faltou um, é doce, isso. O amargo, ele vai ter um efeito... Como é que era? Cadê ela? Ah, eu não estava dentro. Amargo, ele tem um efeito aqui em cima, ele tem um gosto no final da boca, e ele tem a sensação de frio, de trimelic. Ok? Então, por exemplo, assim, quando você toma uma vodka, um destilado, ele tem ao mesmo tempo o amargo e o picante. Você faz... São dois sabores que passam juntos. Ok? E o adstringente é... Nossa, foi difícil de descer aquilo ali, travou no meio do cabelo, parece que a garganta fechou. Ok? E você sente ele no final da garganta, arranhando a garganta, ele não tem nenhum gosto na língua. O picante e o adstringente não tem gosto na língua, ele tem efeito fisiológico e psicológico. Ok? Então, essas são as formas como a gente identifica os raças. Como é que a gente identifica os vírias? Os vírias, depois de duas horas depois do meio, isso a gente pode fazer hoje, a gente vai observar se daqui a uma hora, duas horas depois que a gente... A gente, a princípio, está parecendo que está sentindo mais calor ou mais frio. Ok? E essa é a vivência mais importante. É como você sente. Depois daquele final da refeição, pô, o dia esfriou, mas eu fiquei com calor exquisito? Ou então está mó solão, mas eu não estou sentindo calor? O que é isso? Isso é basicamente conhecimento do Ayurveda de vírus. E o Vipac, ele não dá para você sentir no dia. A não ser que você seja Kafa. Porque uma pessoa Kafa, numa refeição para outra, já engorna. É uma maravilha. O Vata, nem o Vata, normalmente, de uma refeição para outra, já emagrece. O Vata precisa de uma noite para emagrecer. O Vata vai dormir e acorda mais magra. Mas o Kafa, entre uma refeição e outra, já engorna. É um espetáculo. Retém líquido rapidinho, pronto. Já ganhou mais peso. Tá? Então, esse aspecto do Vipac, não é uma coisa que você consegue vivenciar num dia. Mas, porque a gente vai dar o ponto dessa conversa de hoje, que é sobre emagrecimento e ganhar peso, ele é o fundamental. Ok? Até aqui está claro? Todo mundo acordado? Show? Maravilha? Agora já dá para o tradutor. Isso. Então, vamos aproveitar a deixa. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura.